Pega a bola! Tá na hora do Projeto Hokage agora, hein? Tô medo de você não, amigo. Bora, bora, bora! Acompanha, porra! Acompanha o Castanflesh, caralho! Não dá, porque o meu personagem ele não acompanha o movimento. Fica tranquilo, que comigo tu é do caralho, porra! Fica tranquilo uma porra! Pode vir mais, pode vir mais! Que o Projeto Hokage tá fluindo aqui, velho. Eu vou chegar na gameplay aqui, virado na babônica, velho. Bate nele, filha da puta! Eu não consigo bater nos caras, os caras são muito lisos. Cara, quebra a perna desse cara, porra! Deixa ele deficiente, porra! Aleja-se, corte! Não tem como, não tem como! Eu sou um ser humano, não sou um japonenhão, caralho! Com a dificuldade de bater, meu fofo! Fala pra mim! Cara, eu não tô de moto, eu não tô de patinete, Eu tô a pé! Primeiro, você tem que parar com respeito comigo. Obrigado! Obrigado! Obrigado!